Dudu chegou, trouxe pelo meio, bate cruzado, a bola bate na marcação, voltou, sobrou com o Churim, Churim antecipa Felipe Alves O Jorginho que pega o lateral direito Pablo Maia, jogo lá atrás com o Felipe Alves, estourando lá na frente O adversário, por enquanto na soma dos resultados vai dando o Atlético Goianiense, mas tem muito jogo pela frente, é o Dragão E na interceptação, retoma a posse de bola o São Paulo, um perigoso ali Mais opinião, mais informação pra você? Pesa muito nesse momento Lançamento feito, Léo, faz ali a proteção Felipe Léo Pereira, autorizado, vem pra cobrança, Léo bateu, pegou Deu pra você, a cobrança do Léo, ela deu na trave E Alves Tchau 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 Tchau